Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com AK-47 Viúva Negra. Essa AK, ela foi liberada em campeonatos por um tempo e tal. Eu acredito que foi proibido porque era uma AK que nem todo mundo tinha, mas ela é uma variante direta da AK Sports, que é uma AK que todo mundo conhece. E sobre esse tipo de AK, é um tipo que eu curto muito jogar, eu curto bem mais do que as versões de GP ali e tal, eu acho bem mais da hora. E deu pra fazer uma gameplay muito boa, rolou muito tap e tal, eu espero que vocês curtam. E ainda foi naquele mapinha sub-base, que na minha opinião é o melhor mapa que tem pra jogar de AK. Eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, comenta o que você achou dessa AK e não esquece de colar no Discord do canal no comentário fixado, beleza? Bora lá. Era isso aí. Tem nada de onde tá hoje, mano? Deve tá inubindo quadrado. Lembra do teu inimigo Kaique, mano? Aham. Ah, vou até botar uma musiquinha, filho. Vai lá, Thiago. Boa noite, mano. O que é isso? Olha a guiseira, Felipinho. Puxou o taco. Uma cruz do taco aí, cara. Dois tacos, dois tacos. Vai ficar no bisco, consegue plantar? Ele tá olhando o costo. Tá, deixa eu ver nele, foi plantar. Foi não, foi não. Olha ele foi, tá ouvindo, tá ouvindo. Vai vir janela também. Não encosta-se. Beleza, o ar. Ganela, ganela. Tacou muita, né, Krier? Não, não, mano. Idiota da KSP vai rushar e taco de novo. Não, 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 não. Ganela, 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 mais um. Não desceu ainda, não. Vai descer agora. Boa. 60. Tá na sala ainda. O amigo, tá vendo por cá? Tá parado lá no fundo do bêle. Vai plantar ele, vai plantar. Plantando, 50. Resirei, 500. Acho que tem costa, não? Você já viu o tiro? PMF. É um janela, diabo. Ah, vou jogar no missi aqui. Já tá funcionando aqui o Mark VIP? Cara, então, esse negócio de que o Mark pra mim não bugou nenhuma vez, velho. Eu não sei qual que tá funcionando, qual não tá, tá ligado? Ah! Mano, ele pulou lá no taco, velho, até tomou uma. Costa, costa. Tem dois, eu vou. Cargulho tudo fumaçado, parceiro. Não precisa de kills. Sala, meu amigo. Tem praça. Hum, dois praça, vou até. Ninja, ganhou. Que risca. Rapaziada, o canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos, que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo. Mas em especial, aí pro Crossfire, eles conseguem vender o ZPzinho mais barato que no site do Z8. Todos os pacotes, desde 9K de ZP até 140K, são mais em conta. Pra ter ainda mais desconto, você pode colocar o cupom QA no teu carrinho na hora de finalizar a compra. E além disso, o site tem muita diversidade, vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN, pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo, você encontra no Portal dos Créditos. Olha o Orramei renovando o sub. Valeu, Johnny. Tamo junto, cara. Valeu pela moral aí. Oito meses, meu mano. Nóis, cara. Obrigadão, Johnny. Depois mostra o baú. Eu tô na review. Você quer ver o baú da review? Se quiser, depois eu te mostro. Como tu faz pra parar o meu boneco? Cara... Tipo, Valorante, CS, esse negócio de A e D pra para a mira é algo bem útil, tá ligado? Mas... Tinha um cara parado na base do Marco. Aqui no crossfério você não precisa fazer o freio. Porque, mano, o tiro é preciso, ó. Eu tô atirando andando, o tiro geralmente vai preciso. Não é sempre, mas geralmente ele vai preciso, tá ligado? Então tu não precisa fazer o freio igual tu faz em outros jogos aí. Aqui tu pode atirar um pouquinho, mas se movimentando. Ou caiu aí também, cara. Caramba, aí sim, caiu. Tamo junto, mano. Sei lá o que tu fez na tua inscrição, mas alguma coisa tu fez. Sei nem o que é isso. Valeu, meu mano. Tamo junto, velho. Obrigado pela moral. Cadê aí, Belihan? Ela não sabe difusar. Eu coloquei umas paradas novas. Ali na parte de baixo da live. Naquele negocinho de som, tá ligado? Eu mudei um pouco os sons que tinham lá. Coloquei uns negócios de susto mais alto. Aí coloquei uns negócios que vai ser tipo uns desafios. E se mandar, sei lá, eu vou bunar o round todo. Ou eu vou apertar W o round todo, sabe? O Júnior, ele é o professor de português, não é? Ele conseguiu escrever a main errado. Eu vi com N. Nossa, você cravou 3 em mim, velho. Aqui. Dois. Três. Aí no ar? Uhum. Eu tirei 80 aqui. Tá no ar lá. Ele como é? Tá lá no corredor. Não é possível que ele tava ali dentro, velho. Tá no ar lá. E aí. Onde está? Tô deixando o saco Thiago, filta não, mano, não é porque eu já fiz que vivo nisso, que isso, cara, tá no meio, vai ter esse ultimo aqui Nossa, eu deram o capa nele, pô, só deram o capa, eu, cara Ai, no buraquinho, no buraquinho Morreu Achei que era você Não, não tava no buraquinho, não Fui pela porta Emporrei o cara do time dentro da parede Matou? Não matou, né? Vamos lá, vamos lá Não, cara, vai ter cinco cravadas aí Ao meio, rotaciona Satisfactory, valeu prosseguir, mano É muita nerdice isso, caiu o cara aqui Tu não pensa também, né, Vitor? É que tinha um cara do time avançado, o B, né? Não vou adivinhar que vai ter o inimigo avançado Nossa Olha onde que eu tomei, filho O que tá contra tá 1 barra ou 8, velho Ele não ganha, não Na moral, cara E aí, Juniorzinho, beleza? Você achou o carnaval? Não, ué, não assisti essa série ainda, mas não é boa? Ganhamos, cara Minha manutenção, aqui, cara Muita 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 Muita